Você acha que açaí ajuda a emagrecer? Nunca ouvi falar a respeito disso, que açaí emagrece. Você já comeu açaí? Já, umas duas vezes. Você gostou? Não gostei muito não. A Neide nunca comeu açaí, mas ela acha que açaí não ajuda a emagrecer? Não. Eu acho que não afeta nem engordar nem emagrecer, eu acho que é normal. Tem uma galera que vai na academia, faz exercício e depois repõe comendo açaí. Mas você acha que não ajuda a emagrecer? Não. Você é magrinho assim e não por causa do açaí? Não. Afinal de contas, doutora, açaí ajuda a emagrecer? Sim, não ou talvez? Os estudos relacionam os benefícios do açaí ao emagrecimento e à prevenção de doenças à polpa 100% natural. Portanto, os compostos polifenólicos presentes na polpa de açaí contribuem para o emagrecimento desde que não sejam adicionados açúcares em sua composição. Então é importante deixar claro que esse açaí que ajuda no processo de emagrecimento é o açaí que não tem a adição de açúcar. Isso, que não contém um desses açúcares adicionados. E geralmente o que a gente encontra por aí é com açúcar. Certo, na maioria. E ainda para um leite condensado, uma nutella. E aí com esses acompanhamentos mais calóricos, você acaba aumentando muito a oferta energética. Tem gente que diz que o açaí ajuda a prevenir o câncer. Você acha que isso é verdade, é mentira ou talvez? Pode ser. Eu não vou dizer que eu acho que não sei, porque eu não sei realmente. Eu acho que sim, ele é natural, né? É bem bacana. Acredito que sim. Que sim. Porque tudo que é vermelho, que vem da parte vermelha, roxa, previne o tomate, morango. Eu nunca estudei, então eu não posso falar com certeza. Mas por ser um produto natural, quando ele é natural, consumido da maneira correta, sem aquele monte de coisas, um monte de acréscimos de coisas, né? Então deve ser bem bacana para a saúde. O açaí previne o câncer? Sim, não ou talvez? E aí, doutora? Os compostos antioxidantes, as antocianinas, elas têm função importante em estudos que mostram a sua prevenção com relação ao câncer. Esses compostos polifenólicos presentes, eles contribuem para a redução das células tumorais. O açaí, sim, ajuda a prevenir o câncer, mas a gente está falando de qual açaí? Daquele açaí natural ou desse açaí com açúcar? É o açaí 100% natural. Então não é o que a gente encontra por aí, né? Você acha que o açaí retarda o envelhecimento? Não. Não? Eu acho que não. Você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Eu não. Açaí é bom, mas não ajuda a retardar o envelhecimento? Não. Não. Não? Não. Você não come o açaí para ficar jovem? Não. Você come porque é bom? É, eu só como porque eu gosto. Agora você acha que não retarda o envelhecimento? Acho que não. Por cima você acha que não? Por cima eu acho que não. Quer dizer, só é gostoso com acompanhamento? Isso. Você não come para ficar jovem? Não. Agora eu quero ver. O pessoal quer ficar jovem comendo o açaí. Afinal de contas, doutora, açaí retarda o envelhecimento? Sim, não ou talvez? O açaí é uma boa fonte de vitaminas, minerais, antioxidantes que contribuem para a redução dos processos oxidativos no organismo. Que em excesso, quando o sistema antioxidante é insuficiente, contribui para o estresse oxidativo que leva ao envelhecimento. Puxa vida, então é assim? Ele ajuda a retardar o envelhecimento? Pode contribuir pela presença das antocianinas. Meu Deus, quer dizer, vai ter uma enxurrada de gente indo comer açaí para ficar mais jovem. Só que a gente está falando daquele açaí. Não é um açaí rico em açúcar, muito pelo contrário. O açúcar, inclusive, é um fator que acelera o envelhecimento.